O que está acontecendo hoje aqui em São João, a formatura de mais um ProERD. Vamos conversar com o Sargento Altair para falar da importância desse programa nas escolas, Sargento. Bom dia, uma satisfação. São João do Oeste, mais um ano com o ProERD. Depois, após o período pandêmico, nós retornamos às atividades proerdianas. Então, hoje nós temos o orgulho de ter 57 novos formandos, trazer para a sociedade de São João um pouco mais do nosso trabalho da Polícia Militar, repassar essas crianças e os seus familiares, aquele conhecimento da resistência às drogas e à violência e como no futuro serem bons cidadãos para que nós tenhamos uma sociedade segura, saudável, com responsabilidade. Sargento, quanto tempo o programa já existe aqui na região e quais as crianças que abrange a faixa etária? Bom, na região do extremo oeste, o ProERD existe há 24 anos. São mais de 88 mil alunos atendidos em 35 municípios da nossa região e especificamente em São João do Oeste, essa é a nossa vigésima formatura, 20 anos de ProERD. São 1.773 alunos. Para uma população de 6.400 munícipes, isso dá 28, 30% da população, é praticamente um terço. O ProERD trabalha em Santa Catarina, como critério geral do ProERD, os alunos do quinto ano, de toda a rede, municipal, estadual e particular também. Então, as crianças que têm 10 anos, para que todo mundo tenha a oportunidade de passar uma vez no ProERD. Posterior a isso, se há viabilidade, nós trabalhamos com sétimo, com kids, que é o ProERD pré-escola, ProERD pais também e tal. Mas a prioridade no estado de Santa Catarina é atender o máximo de alunos do quinto ano, que geralmente, num ano, nós, em todo o estado catarinense, nós alcançamos aí a 95, 100 mil alunos. Secretário Caule, também conversar um pouquinho sobre a importância de voltar com o ProERD depois de dois anos de pandemia também. É, então nós conseguimos, em 2020, não teve o programa ProERD nas escolas, que todas as atividades foram no sistema remoto, né? E aí, em 2021, nós conseguimos trazer de volta, então, uma parceria importantíssima com a Polícia Militar, em especial com o policial Odenir, que então a gente conseguiu organizar essas atividades, essas aulas, dentro da nossa, respeitando nossas restrições dentro das escolas, do plano de contingência. E aí, esse ano, então, conseguimos voltar com força total, a gente conseguiu também retornar a esse momento de formatura, que é muito esperado pelas crianças, né? Então, é um momento importante nessa retomada, para todas as nossas crianças, em especial, então, para os alunos do quinto ano. Quinto ano de todas as escolas do município ou alguma escola em específico? Isso, então, as escolas do município, onde tem quinto ano, então, a escola de Cristorei, e as duas turmas aqui do SESIO, participaram desse programa. Então, a gente teve uma participação importante, as crianças se empolgam, né? Eles têm realmente, trazendo esse conhecimento, trazendo essas informações acerca dos perigos, né? Que eles vão, a partir dessa idade, eles vão estar enfrentando muitas situações, e eles vão estar, de certa forma, preparados para isso, né? E a gente vai ter uma parceria, junto com a Polícia Militar, de continuar com essa orientação. O policial deixa contato para as crianças, para estarem pedindo ajuda, conversando durante os próximos anos, quando tiverem alguma dificuldade. E também, hoje, um momento especial envolvendo as famílias, o que é bem legal também. Isso, então, esse momento da formatura, ele é especial, porque a gente consegue trazer as famílias para junto desse movimento da Polícia Militar. Então, é sempre um momento importantíssimo, a formatura do PROERD sempre bem organizada, o pessoal da ornamentação, então, o pessoal do urbanismo, né? A Lisane, da coordenação pedagógica, as diretoras, as professoras, os próprios alunos ajudaram na decoração do espaço. Então, justamente, para receber esses alunos, receber esses pais, essas famílias, para que eles possam também dividir com as crianças esse momento de alegria, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto